Bom dia, senhores! Vocês estão bão? Eu, comedor de queijo master, apresento a vocês meu novo sorriso, ó. Tá bonito? Tá. Eu sei que tá. Tá aqui o paçoquinhos. Vocês estão bons? Um bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Conta pra eles, o que que cê fez? Assume aí, qualquer coisa cê vira aqui, ó. Que vira e mostra pra eles. Rapaz, hoje eu vim aqui, né? Cuidado do meu pai. Hoje não. Desde ontem. Mas eu passei a noite aqui com meu pai. O meu pai teve que fazer uma operação no Cox, né? No Cox, por causa que deu um... Deu tipo, eu esqueci o nome. É isso aí que minha mãe falou. Não sei se vocês entenderam. Mas eu tô aqui com meu pai, que... Olá, comedores de queijo. Tamo aí mais uma vez. O mineirinho deu um furunco no Cox e virou um cisto pelonidal. Teve que passar por uma cirurgia, tá aqui. Passou por essa semana por uma cirurgia nos dentes, que eu tô muito feliz que ele arrumou os dentes. Era meu sonho. Olha que os dentes bonitos. Aí, ó. Meu sonho. Você tá doida, igual o mineirinho, tá top de linha. Era meu sonho. Meu marido com os dentes arrumadinho. E Deus é fiel. Deus é muito fiel. Tô com a cara batida, porque já tem três dias que nós não dorme. Mas o Senhor é fiel. Pode o homem tentar nos enganar, mas o Senhor, ele vem com a resposta certa. E o meu marido tá aqui, graças a Deus, firme e forte, louvando ao Senhor, porque ele sabe que somente o Senhor é fiel com ele. E você também, comedores de queijo, tem nos ajudado, tem sido fiel. Eu quero vir de novo, juntamente com a minha família. Não vou ter vergonha, não vim aqui, nunca vim fazer isso. Mas hoje eu quero dizer pra vocês que eu quero vir aqui hoje pra pedir vocês mais uma vez a ajuda. Nós tivemos que internar o Idalessa a pressa ontem. E ele, preocupado, porque ele não queria ser internado, falou que não ia pedir ajuda o canal. E eu falei com ele assim que ia. Que Deus ia fazer acontecer. E pra honra e glória do Senhor Jesus, estamos nós aqui. E eu vou deixar a terra, agora chegou aqui o companheiro nosso, que é o Cristian, lá da oficina. É um grande amigo, é o que tem cuidado da oficina pra nós. Com a experiência que ele tem grande em eletricista de caminhão, um menino estudado. E tá sendo mecânico na oficina. É o braço direito do mineirinho. Então eu vou passar pra ele, que ele vai dar as maiores informações. Nós precisamos de ajuda mais uma vez. Mas eu sei que vocês vão ajudar. Por quê? As pessoas estão planejando coisa ruim com o mineirinho, mas não vão conseguir, porque Deus é maior. Nós temos passado uma luta muito grande durante essas semanas. Depois, mais pra frente, o mineirinho vai vir pra contar tudo pra vocês. Mas o Senhor tem guardado eu e minha família. E o mineirinho tá aqui. E o paulista, que você chama assim, vai dar as maiores informações. Conto com vocês mais uma vez. A família MG Diesel conta com vocês. Amém? Um grande beijo. Tudo posto naquele que nos fortalece. E eu vou deixar uma mensagem pra você. Se você estiver passando por dias de aflições, leia Salmo 42. Se a tua alma está batida, espere em Deus, porque ainda nós vamos louvar a ele muito. Em nome de Jesus. Bom dia, comedores de queijo. Vocês estão bons? Minha máscara tá toda coisa com pelinho. Pessoal, eu vou falar com vocês. O Idalécio tá internado no Dois Pinheiros. Eu recebi a mensagem hoje de manhã. Na verdade, você me ligou à noite, não foi? Ele chegou e me ligou à noite e falou, Cris, é o seguinte, eu tô sendo internado, eu vou fazer uma cirurgia. E você, mais uma vez, vai ter que tomar conta da nossa oficina. E eu falei, pode deixar, que eu vou cuidar da oficina. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não espera, né? E tem coisas que Deus faz na nossa vida pra nos alertar mais lá na frente. Não sofrer por isso. E o que tá acontecendo é isso. Mais uma vez, o Mineiro está hospitalizado. E estamos aí, mais uma vez. Deixa eu pausar aqui. É a enfermeira cheia. Então, pessoal, voltando. A enfermeira veio aqui fazer uma vistoria no Mineiro. E Deus, eu vinha no carro pensando que palavra eu poderia passar pra vocês. Eu não sou de falar de Bíblia, de muita coisa. Não, não. Mas Deus pediu, Deus pediu pra mim abrir, abrir no livro de Jó. Abre aqui pra mim, pessoal. Jó, doze, três. Doze, três. Que sim. Não, Cris, quanto a presente, que já vem uns 15 dias, que eu venho sofrer no meu corpo. Não tava aguentando mais. Já, doze, três? Três. Deixa eu virar a câmera aqui. Doze, três. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. E eu, que invocava Deus, e ele me respondia. O justo é o reto. São motivos de riso no pensamento de quem está seguro, a desprezo pela desgraça. A desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas. E os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Então, pessoal. O idealista aqui. O mineirinho. A lástima das lástimas. Eu vou virar de novo a câmera aqui. Eu tenho o maior carinho por esse cara. Porque eu tenho uma amizade. Até a minha mãe fala. Meu filho, quando você tem uma amizade com alguém. Você tem uma amizade com alguém. E o mineiro me ajudou numa hora mais difícil que eu tinha na minha vida. Eu não tinha condição de pagar aluguel. Eu não tinha condição de pagar luz. Eu não tinha condição de pagar água. Eu vivia trabalhando para poder me manter. Eu e minha família. Que é a minha esposa e o meu cunhado, o Thiago. Que vocês conhecem. O fruto. O fruto. Então. E o idadeiro falou assim. Cris. Vem para cá para a oficina. E você mora aqui dentro da oficina. E me ajuda a tocar esse negócio. Eu falei. Mineiro. Eu não. Eu não vou. Não foi, Mineiro? Foi. Eu falei. Eu não vou. Porque eu tenho muita dívida a pagar. E. Depois eu vou vir. E como o Mineiro falou. Um tempo atrás. Ele falou assim. Ele falou. Ele falou na passagem da Bíblia. Que tem assim. A hora de sorrir e de chorar. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Tem a hora de lutar e descansar também. Então é a hora que Deus permitiu eu entrar na vida do Mineiro. Praticamente de uma vez. E estar junto com ele. Na hora que ele mais precisa que é agora. Eu não sou de pedir. Eu não sou de ficar implorando para ninguém. A gente passou uma batalha de 40 dias. Praticamente. Já vai para 50 dias. Batalhando com o Rian no hospital. O Mineiro no hospital. Tá bom. E mais uma vez ele. Agora no hospital. O Mineiro. Eu não sabia que ele estava. Num jeito. Dessa situação. Tão. Pois ele. Como ser homem. Ele não. Não é de reclamar. É que nem o Calhada. O Calhada não reclama de nada. Entendeu? Ele pode estar sofrendo. A maior dor. Que ele. Pode estar dentro do corpo dele. E não fala. E o Mineiro é do mesmo jeito. Nós homens. Somos desse jeito. E. Assim. Eu. Fiquei pensando. Lá em casa. Não estava pensando. Que as coisas de Deus. Na nossa vida. Elas são no momento certo. E eu fiquei pensando. Falei. Nossa. O Mineiro precisa de mim. Agora. Ele não. Ele não precisava de mim. Antes. E eu cheguei na hora certa. Para ajudar ele. Eu fico até. Sem palavras. Nessa hora. Sabe. Porque. O que é que eu vou falar. Para vocês. Vocês. Ah. Mas eu amo você. Eu amo você. Seu cara aqui. Eu amo demais você. Eu estou com o dedo na cara. Dos seus inscritos. Tudinho. Que cedo. Galera. É o seguinte. Você fala baixo. É isso aí. Eu não falo baixo. Por causa do meu assinamento. Está eu e o. O Lachman do Paulista aqui. Ele sabe que eu gosto dele. Ele gosta de mim. Eu amo a minha esposa. Porque se fosse. Se não fosse. Minha esposa. Eu estava lá. Sentindo dor até hoje. Para trazer eu para o hospital. Eu pensei só. Ela veio me arrastado. Ou se eu estiver infartando. Né. Cristo. Se estiver infartando. Eu queria fazer um vídeo alegre. Vocês vejam o meu sorriso bonito. Agora vocês vejam o meu sorriso. Na cama do hospital. Mas está bom. Deus sabe o que faz. Não vou ficar por aqui. Até. Ok.